Muitas leis históricas nasceram na Câmara Municipal de São Paulo e inspiraram regras semelhantes por todo o país. Alguns exemplos. A lei que tornou obrigatório o uso do cinto de segurança. A que proibiu o cigarro em supermercados na década de 70. A que alerta para verificar se o elevador encontra-se parado no andar. E a que proíbe a utilização de animais em apresentações de circo.